O terror dos modinhas A prepotência me fez um homem mais forte Eu sempre tive fé e nunca foi sorte Jesus é o nosso guia, ele é a fonte Nós tá com ele, nós nunca se esconde Porque nós é sinistro e não rende pro sistema E nós é a favela, esse é o nosso lema Se fechar com nós é pelo certo Não manda papo torto, esse é o reto Se fechar com nós, fechar com certo 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 Esse é o papo reto 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 E nunca foi sorte E nunca foi sorte Jesus é o nosso guia, ele é a fonte Nós tá com ele, ele é a fonte Se fechar com nós, fechar com certo Se fechar com certo Esse é o papo reto 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 DJ Ruivo